Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal do Xerati. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, hoje vamos dar mais um react aqui no canal do Xerati. Hoje vamos fazer uma maratona de react aí, que eu vou ficar oito dias sem poder gravar. Então eu vou fazer vários reactios hoje aqui. Hoje aqui, o primeiro vai ser da Love Bites. E vamos reagir a Rizzi. Esse som aí de estúdio, beleza? Não é um live, é um videoclipe delas aí. E, galerinha, eu vou deixar passando aí na tela o Coach V, se tiver bloqueado alguma coisa aqui no YouTube. Vai ser postado lá, então segue lá também alguns reactios que não tiverem aqui. Se forem bloqueados, vão ser postados lá, beleza? E, galerinha, eu vou deixar pipocando aí uns QR Codes pra vocês. O QR Code do PicPay, o QR Code do Ebay também. Uns QR Code pra vocês conseguirem mandar de fora alguma coisa. Que, galera, é o seguinte, eu tô precisando de ajuda financeira pra comprar uma cadeira. Eu tô usando a poltrona da minha filha aqui. Eu não tô conseguindo mais manter fazendo dessa forma aqui. Porque tá complicado, tô com problema na coluna e tal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu não tenho grana pra investir aqui em equipamento agora. Tá bem complicado pra mim. Inclusive, até meu fone quebrou, e esse fone aqui tá emprestado. E, cara, eu... Tava complicado. Se vocês puderem me ajudar, mas o que eu preciso mais é a questão de eu não conseguir ficar sentado muito tempo aqui, cara. Eu preciso de uma cadeira melhor. E a cadeira gamer, ela já tem uma ergonomia e uma parada mais confortável pra eu poder ficar aqui de boa. E, galera, eu vou deixar... Eu vou fazer um print de alguns valores aí. E vou deixar, e aí vocês... Eu vou estipular a meta aí, de acordo com o preço da cadeira lá. E aí, se vocês puderem me ajudar, qual que é o valor, galera, eu agradeço de coração, beleza? E vamos a esse react aí da Logbytes, sem mais delongas, em 3, 2, 1. Bora pro react. E aí, se você puder me ajudar, qual que é o valor, galera? E aí, se você puder me ajudar, qual que é o valor, galera? E aí, se você puder me ajudar, qual que é o valor, galera? E aí, se você puder me ajudar, qual que é o valor, galera? O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.